Boa noite, meus amigos queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço a manutenção das minhas samambaias. Muitas pessoas perguntam, Elis, elas estão plantadas no chão direto? Estão em vaso? Como você faz para as suas samambaias ficarem tão lindas assim? Pessoal, essas samambaias foram alguns vasos que eu coloquei aqui nesse canteirinho do orquidário, tá? Para que ela me ajudasse aí na umidade ambiente para as minhas orquídeas. Elas ajudam demais, as raízes sempre buscam essa umidade a mais para se hidratarem. O vegetal também das orquídeas e eu sempre preciso fazer poda nessas meninas. Por quê? Porque elas cobrem toda a muretinha, começam a fechar aqui a calçada, fica difícil para fazer limpeza, né? Porque fica muita folhagem em cima e hoje eu quero mostrar para vocês nesse vídeo como elas estão plantadas, como é a rega e como eu faço também a poda dela. Muitas pessoas aí me perguntam. Gente, já comecei aqui no cantinho, eu nem ia fazer vídeo, mas eu lembrei que vocês sempre perguntam. Já comecei aqui fazer, tá? A poda no comecinho aqui do canteiro, já cortei algumas nessa parte aqui, que não tem tela de sombreamento, eu coloquei algumas suculentas na parede, ó. Aqui é aberto, não tem tela de sombreamento, então tem bastante luz. Então eu coloquei esses vasinhos e tenho também esse cirtopódium, né? Que é também uma orquídea terrestre. Ela tá bem grandona, gente, tá no vaso plástico com terra. Mas hoje o assunto é samambaia. Vamos falar delas. Quero dizer para vocês, pessoal, que todas essas aqui não são vasos. Elas nasceram sozinhas aqui, né? De poucos vasos que eu tinha. Eu quero mostrar para vocês, até foi difícil de localizar onde está o vaso de samambaia que eu coloquei aqui. Gente, o vaso, ele está aqui, se eu não me engano, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos procurar ele. Eu achei ele aqui agora há pouco e agora eu já não estou achando mais. Gente, ele se mistura. Sabe o que acontece? Caem as folhas da samambaia e ela nasce sozinha. Achei, gente. Olha aqui o vaso onde está. Percebam quanta raiz tem aqui. Desse vasinho, gente, foi nascendo aqui todas essas samambaias aqui. Elas foram se espalhando por conta da umidade. Quero mostrar que elas sobem até na parede. Olha aqui as raízes das samambaias. Elas vão colando na parede. Tem brotinho novo aqui. Isso aqui toma conta, gente, super rápido, porque eu faço rega nas minhas orquídeas diariamente, né? Então, esse cantinho fica bem úmido e é tudo o que elas amam. Elis, você usa adubo nessa samambaia, gente? Eu só coloco o adubo aqui nas orquídeas, mas é claro que às vezes o adubo cai, né? Nessas orquídeas. Então, elas são adubadas com os adubos que eu uso nas minhas orquídeas. Vou mostrar essa floração aqui, porque ela passou. Gente, não deu tempo de mostrar essa cianjade. Olha que linda! Passando já a floração, mas é muito lindinha essa catleia. É uma epicatleia cianjade, bem torceradinha nesse cachepozinho de madeira. Ficou bem bonitinho. Mas, pessoal, quero mostrar para vocês agora. Vou posicionar aqui a câmera e vou fazer mais um pouquinho de poda nas minhas samambaias para vocês verem. Gente, é super rápido, questão de um mês. Eu faço a poda, ó, corto tudo, deixo a muretinha livre, a muretinha inteira para que eu possa limpar, né? Lavar. E daqui a pouquinho, gente, elas estão assim novamente. Vamos lá ver, então, como que eu faço essa poda. Já deixe seu like aí enquanto eu posiciono o celular para fazer esse vídeo para vocês, que eu vou ficar super agradecida e muito feliz se você deixar o seu like nesse vídeo. Vamos lá, então, gente, podar as samambaias. Eu uso essa tesoura aqui que eu estou mostrando para vocês. É uma tesoura de poda de jardim bem grande. É bem rapidinho para fazer essa poda. Muita gente me perguntou, Feliz, como você faz a poda? Então, vamos lá. Meu marido está filmando, está mostrando para a gente aqui como fazer essa poda. Gente, vou calar minha boca um pouquinho, tá? Mas o meu marido vai filmar certinho, bem de pertinho para vocês como fazer a poda. Pode aproximar bem, papai. Assim, ó, gente, ó, muito fácil, tá? Eu corto bastante, não é pouco, tá? É bastante, gente, ó. Daqui um mês, no máximo, gente, elas já estão enormes. Aí, eu já faço a minha rega aqui das minhas orquídeas, vou fazer a rega e já aproveito e já faço também, né, claro, a limpeza. Gente, isso aqui, eu acho que foi três vasos que eu usei só aqui, tá? Olha como ela corta rápido. Muito legal, gente, essa tesoura, super rápido. Olha aqui, já deu uma limpada, né? Pode cortar as partes de cima também, ó. Não tem problema. Gente, isso aqui nasce rapidinho tudo de novo, tá? Muito rápido, olha que legal. E você mesmo pode fazer aí na sua casa. Fica mais bonito, ó, fica mais limpo o espaço, né? Pode cortar essas aqui também, ó. Porque como eu tenho orquídeas aqui penduradas, né, esses galhos, às vezes, podem vir até na orquídea. Mas pode cortar. Esses galhinhos que caem ali nascem outras, tá, pessoal? Nascem outras mudas aqui. Gente, olha o que faço. Super fácil, gente. Eu não pago ninguém pra fazer esse serviço, porque eu gosto demais de fazer, tá bom? Vou pedir pro meu marido parar o vídeo pra eu finalizar, porque eu quero mostrar uma floraçãozinha pra vocês. Pessoal, quero finalizar o vídeo mostrando o resultado da poda, mas também mostrando essa floração linda, que essa é aquela catleia, né, que a gente recuperou, salvou aí do fusário, né? Os bulbos dela estavam todos escuros. A gente fez corte, fez uma boa limpeza, fez o replantezinho dela na madeira. Gente, olha que coisa mais linda esse presente. Muito linda, né? Queria mostrar mais um pouquinho. Já fiz vídeo dela, mas pra quem não viu, veja lá o vídeo dela, que tá muito legal. Gente, olha aqui como ficou mais limpo, tá? Deixei aquela plantinha pendente, aquele abacaxizinho roxo, que eu acho muito bonitinho. Não cortei, não. Mas já deu uma boa limpeza, que já posso, né, fazer, lavar a calçada aí, sem atrapalhar muito. As folhas estavam todas cobrindo a calçada, nem dava pra varrer, nem lavar direito. Olha aqui, gente. Varri e fiz esse monte aqui. Agora vou juntar, colocar no lixo, né, e começar a nossa rega aqui das minhas meninas. Gente, vou fazer um vídeo de rega pra vocês, tá? Nessa época agora aí, mais friozinho, o clima já está, a temperatura já está abaixando. Vou fazer outro vídeo pra mostrar pra vocês como eu tô fazendo a rega aqui nas minhas orquídeas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, às oito da noite, se Deus abençoar. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.